Com a liberação de 5,3 bilhões para a saúde, o movimento municipalista fecha a semana com um pouco de esperança. Confira agora os destaques da pauta política dos municípios brasileiros. A liberação do dinheiro representa mais uma conquista municipalista. E a medida provisória prevê 2,8 bilhões para o auxílio financeiro aos municípios e 1,6 bilhão para a alta e média complexidade. O restante para a atenção básica. Para a vigilância em saúde, o texto prevê mais de 750 milhões e para a formação e provisão de profissionais para atender a atenção primária, 88 milhões de reais. O auxílio financeiro à atenção básica foi discutido durante reunião da CNM com o secretário de Atenção Básica Saúde, Rafael Parente. Ainda na relação executivo e legislativo, a CNM participou de audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o secretário especial Mário Frias garantiu que o prazo para a prestação de conta dos municípios à União em relação aos repassos da Lei Aldir Blanc vai ser prorrogado. A data final até então é dia 29 de julho. Por meio de comunicado divulgado esta semana, a Secretaria Especial de Cultura orientou como deve ser feita essa prestação de contas pelos municípios. A CNM também enviou o ofício à Receita Federal pedindo mais prazo para os municípios enviarem a declaração do valor da terra nua. O prazo termina agora, no final de abril. A Câmara dos Deputados aprovou diversos projetos que seguem para apreciação do Senado Federal. Dentre eles, o que autoriza os estados e os municípios a usarem os veículos do transporte escolar para levar pacientes a atendimentos médicos enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas por causa da Covid-19. Sobre isso, a CNM manifesta preocupação em relação ao uso da verba do PNAT em ação que não é destinada à educação básica. A entidade vai levar a questão aos senadores. O projeto de lei que prorroga o prazo para que os municípios e estados utilizem os saldos de transferências dos fundos da saúde também teve parecer favorável dos deputados. E a CNM já articula com o senador Luiz Carlos Renche para que o prazo seja estendido até o final do ano. Os deputados também aprovaram a obrigatoriedade dos fornecedores de oxigênio no Brasil priorizarem a demanda hospitalar enquanto durar a pandemia. Aprovado pelos senadores, o projeto de lei que permite empresas e pessoas físicas a contratarem leitos de UTI Covid-19 para a rede privada aguarda sanção presidencial. O benefício é deduzir as despesas do Imposto de Renda de 2021. Confira essas e outras notícias da pauta política municipalista no site da CNM, nas redes sociais e no Minuto Municipalista. Por hoje é só, até a próxima!